Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 Pro PC no modo rumo aos estalados. Estamos na nossa segunda temporada aqui ao serviço do Fulham na Premier League como vocês já sabem. E pessoal, ontem, aliás, segunda-feira empatámos, ontem empatámos. Ainda não tivemos outro resultado esta semana a não ser o empate. O primeiro empate foi a uma bola, ontem foi a zero. E hoje temos uma deslocação à casa do Leicester City. Por isso, pessoal, vamos seguir, não é? Não há mudanças de nada porque fizemos isso ontem. E então vamos lá ver o que é que nós conseguimos fazer aqui frente ao Leicester City. Ainda não perdemos esta semana, mas também ainda não ganhámos. Foram dois empates e não está a grande coisa porque nós já começámos esta semana em quinto lugar, já estamos em oitavo. E não pode ser, não é? Não pode ser. Temos que pontuar. Temos que pontuar em vitórias e não em empates, não é? Para subirmos aqui na classificação. Continua a não saber o que fazer, ao contrário dos adeptos que encheram o estádio, não obstante as previsões de aguaceiros fortes durante a partida. Sinceramente concordo com a decisão dos eventos, pois eu faria exatamente a mesma coisa. E antes que me esqueça, boa tarde. Já está tudo a postos. Já está tudo a postos. E de olhos postos no relevado, quiçá a questionar-se qual das equipas se adaptará melhor às condições atmosféricas. Acho que sim, acho que somos nós, men. Vá, bora lá. Já começam assim? Já começamos assim, então. Vai que você é nossa. Pedro Pónix Toma! Tava a ver que não, men. Mitrovic, né? Quem é de Mitro? Você está bem, men. Já vai vir isto. O centro. Tal. Tendo a golo. Sem hipótese. Bora. Agora é marcar já o outro, meu. Se não, se eles ganham a confiança e empatam, estamos farmados. Quinze minutos. Albrighton. O Fulham a começar da melhor maneira e já leva vantagem. Já? Não é sério. Tira, tira. Ah, tira, mas tu disto é ficar com a bola na tua posse, não é? Agora vamos ver se consegue mandar no jogo. Chance para Vardy. Leicester procura a redenção depois do desastre na última partida. Sobretudo o seu técnico bastante criticado nas suas opções para a partida. Eu creio que os jogadores não conseguiram interpretar o plano de jogo que o treinador tinha. Não, mas nisso não, meu. A partir daí, tudo falhou. Não houve diálogo entre o banco e o relevado. Vá lá, ainda foi nossa. Bem, dá-lhe. Tome! Está feito dois. Assim está bem, mano. Assim está bem. Aqui com uma insistência na recuperação aqui do Jimmy. Que deu ali aquela bola, não deu aquela bola como perdida. E construiu-se aqui uma jogada do golo, não é? Espetáculo aqui. Tumba! Vamos lá, 2-0. Siga! Está a correr bem, meu. Está a correr bem agora. Finalmente, meu. O Fogo aproveita para aumentar a vantagem para dois golos. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto reforça o erro. A equipa fica com a cabeça perdida e emocionalmente destabilizada. Isso. Não deixe sair. E vai fazer um passo cumprido lá para a frente. Ah, fogo. Medidi afasta o lance daquela zona. Passe longo lá para a frente. Ah, o senhor árbitro, men. É falta. E o defesa vai tratar do assunto. Tira, tira. Tira, tira. Vardy. Tira daí, tira daí. Joga mais para a frente. Vai. Ah, caralho. Espada. Jimmy. Esse passo não era para falhar, men. O qual é que vais recuperar aqui a bola? Pronto. E vais perdê-la outra vez? E vais recuperar outra vez? Então, não é falta? Agora não é falta. Não. Agora não é. Se fosse ao contrário, era. Mas como é assim? Não há falta nenhuma. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá-lhe. Toma. A trick de Mitrovic. Grande assistência aqui do Jimmy. Então, é pesado. Eu não percebo é como é que a gente faz os jogos que fizemos na segunda e na terceira fora e hoje estamos a fazer isto. Isso é que eu não percebo. É um tiro perfeito. Indefensável. Isto é que eu não consigo perceber. Já são três golos. Ele está a ser a estrela do jogo. Eu aqui estava em fora de jogo. Eu saí de fora de jogo. E ele passou-me. E depois aqui... Espetáculo, men. Espetáculo. Gostei da cena do outro... Do meu colega de equipa não me ter passado a bola enquanto eu estava em fora de jogo. Eu tive que recuperar. Só depois quando ele viu que eu já não estava em fora de jogo é que me passou a bola. Foi fixe. Aí, curti essa... Essa... Curti essa inteligência do jogador. Riatamos a partida com o 3-0. Ainda 3-0. Boa, 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 boa. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Estes fogos... Tantos aqui, meu. E tenta variar o jogo. Vai lá, vai lá. Chilwell. Vai. Ah, que graças. Tira, tira, tira. Isso. Joga para diante. Bola no Estevade. Ai, é tão guarda-redes. Até o guarda-redes ficou olhando para a bola, meu. É que nem sequer se mandou. Ah, assim não, men. Foi um gol de princípio extinto. Então, uma grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. Cora, curtam. O guarda-redes já se mandou à bola, meu. Oh. Só se manda à bola depois da bola ter passado. Aí, oh, guardião. Está a jogar da lente, meu. Sónix. Porquê que o Jim Inoucerou na baliza? Hã? Pergunte-me, pergunte-me. Viu-se sozinho em frente à baliza e facilitou na altura do remate. Jesus. Vai, tira a bola desse gás, pá. Vai, isso é nossa. Isso. E aí, Mitrovic, 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 Mitrovic. Agora vou tentar aqui marcar um golinho na segunda parte, meu. Vai ver se o Jimmy anima um bocadinho. Não vai fugir. O marcador mostra 3 a 1 no final da primeira parte. E o árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Pedro. Jesus. Apanhei a bola ali, meia a ressaca. O guarda-redes estava lá. Estava, estava. Jesus, que é isto? Jesus, que é isto? Boa. Ah, não, mate. Ah, caraças. Vão lá, caraças. Estão-me a vir a correr e vocês ficam parados, man. Falha ou desarme e comete falta. Mal. Mal. Não deixei os homens rematar, não é? E este é um daqueles lances em que se a bola vai para a baliza, o guarda-redes não pode fazer nada. Estica a perna e ganha a bola. Fogo, mas depois ficou no chão ali todos atrapalhados, man. Faz um bonito. Parto, cruzamento. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tenta isolar o colega. Conseguiu receber a bola. E ó, Jimmy, fogo, meu. Eu estou a puxar o jogador para trás, meu, mas ele demora tanto tempo, meu. Varde. Passe longo à procura de alguém. O Jimmy está com uma recepção tão lenta, meu. Tão lenta. E eu não percebo porquê. Cruzou a bola. E vou sair. Agora sai sempre, meu. Agora sai sempre. Não estou a curtir muito este treinador. Tenho que ter uma conversa com ele, porque isto assim não pode ser. Na fase seguinte. Isto é um jogo para o campeonato, meu. Inaugurou o marcador numa jogada individual no último jogo. Mas foi na jornada seguinte. Assim está bem. Não é na fase seguinte. Jean Serri. E o Manson. Um passe de costa a costa. Tentou o passe, mas o bolo chega ao destino. Vá, bora, bora. Poste de bola. Basta a gente ir para o poste de bola e está feito, meu. E tenta jogar comprido. Dá-lhe. Ui, 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 ui. Canto. Ganda defesa. Fala vendo aqui. E a grande defesa, meu. Zambu, Anguissa. Johansson. Passe de setado. Passa muito inteligente. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Procura alguém mais à frente. E sai uma bola longa para... Ui, tire-se aí. Vai. Para cortar o perigo. O Fulham vai aproveitar a pausa no jogo para mexer no onze. Rito. É uma alteração claramente para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Tillamans. Passa muito perigoso. Cruza. Ai. Que mais acaba este jogo, meu? Pô. E o perigo vai para longe. Johnny Evans. Entrega mais à direita. Adriano Silva. Albrighton. Tillamans. O adversário foi... Está feito. Olha, o Mitrovic vai levar a bola para casa. Está feito. E a vitória com uma exibição que foi magnífica sobre todos os aspectos. É um resultado inteiramente merecido. E o treinador deve estar muito orgulhoso da equipa. Pessoal, finalmente, mano. Finalmente uma vitória esta semana. Fogo. E o que é que isto deu? Jornada 16. Arsenal 2. West Ham 2. Wolverhampton 3. Crystal Palace 0. Brighton 0. Watford 2. Leicester 1. Fulham 3. Swansea 0. Stoke City 0. Manchester City 4. Southampton 2. Manchester United 2. Burnley 2. Chelsea 4. Burnmouth 0. Liverpool 1. Newcastle 0. E Tottenham 2. Everton 0. O que é que temos aqui então? Temos a... A nossa subida do oitavo para o sexto lugar. E o Chelsea e o Everton a cada jogo estão ali a trocar de posições. Né? Está engraçado. Mas pronto. Nós voltámos aqui... Subimos aqui dois lugares na classificação. Nice. E cá em baixo temos os mesmos. O Brighton, o Stoke City e o Swansea. Siga. Aqui. Continuamos com o 74 de overall. E agora? Stoke City. The Potters. E eu estou titular, né? Então sim senhor. Pronto. Pessoal, vamos então dar aqui um save. Tal. Tal. Espero que tenham gostado então desta boa vitória frente ao Leicester City por 3 a 1, né? Com o hat-trick do Mitrovic. Eu acho que finalmente fizemos um bom jogo esta semana. E agora vamos ver como é que corre o jogo da manhã. Vamos regressar à nossa casa. Normalmente os jogos na nossa casa até não costumamos fazer jogos maus. Mas lá está. Frente às equipas grandes fazemos sempre bons jogos. Frente às equipas mais acessíveis. Nem por isso. Nem por isso. É o que se tem estado aqui a ver. É os resultados que se tem estado aqui a ver, né? Pessoal, se gostaram então já sabem o que fazer. Dá que sim de apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E passem na descrição do vídeo. Então dá uma data de links para vocês verem, ok? Amanhã temos então um jogo na nossa casa frente ao Stoke City. Vamos tentar aqui ganhar mais 3 pontos. Mas vamos ver como é que o jogo vai correr, ok? Até amanhã então. Fiquem bem. E fui.